Zé Maria, André Mendonça, claro, teve toda a cartilha, os temas preferidos da esquerda, sempre pra ver se ele deslizava em alguns deles. Ele foi bem, né, Zé Maria? Depois tivemos aí 47 e 32, faço essa leitura que ele chega enfraquecido, que não chega enfraquecido, né, Zé Maria? É ministro do Supremo Tribunal Federal e foi bem nessa batina, Zé Maria. Foi e ele já está fazendo convites, né? A posse deve acontecer no dia 16, no dia 17 a cerimônia de fechamento do ano no Supremo, que entra em recesso, e aí ele terá um mês inteiro, né, para arrumar ali o gabinete que ele vai herdar do ex-ministro, né, Marco Aurélio. O termo que se usa aqui é esse mesmo. Ele herda, ele toma todos os processos, relatorias que estão a cargo do gabinete do ministro Marco Aurélio. E ele comemorou muito à noite e logo depois, na saída do Congresso Nacional, caminhando para entrar no carro, ele virou para um senador e disse o seguinte, é, antes eu era indicado do presidente Jair Bolsonaro e agora, depois desta batalha no Senado Federal, eu sou indicado do presidente, sou indicado do Podemos, sou indicado do PSOL, sou indicado de todo mundo, porque os que ajudaram o ex-ministro da Justiça e agora indicado para o Supremo André Mendonça. Ele está aqui no Palácio do Planalto, convidando, conversando com amigos. O presidente Jair Bolsonaro não está aqui no Palácio, está em agenda externa, está fora de Brasília. André Mendonça falou uma situação muito evidente. É o seguinte, depois da reforma protestante, protagonizada pelo Lutero, que era um monge católico, que chegou à conclusão de que a igreja, que era unificada, não atendia os preceitos de Deus e da Bíblia, esta divisão chamada reforma protestante acabou provocando essa mudança. E entre os pontos mais discutidos pelo Lutero, era exatamente essa situação de separação do Estado da religião, ou seja, o Estado laico. E foi o que ele falou, exatamente isso. As crenças do futuro ministro do Supremo não podem interferir na análise da Constituição. Por isso que ele disse claramente, na vida, a Bíblia, a Bíblia. E no Supremo Tribunal e nas decisões, a Constituição, a Constituição é que manda. É um passo importante assim, eu diria até um pulo. Os evangélicos serão em pouco tempo a maioria aqui no Brasil. Já são 40% segundo dados do censo, dados oficiais. Em pouco tempo, os evangélicos serão, portanto, maioria. E isso vai demandar exatamente uma nova postura de todas as instituições aqui no Brasil. Inclusive, por que não, o Supremo Tribunal Federal. Olha, André Mendonça, Marcelo, é o novo campeão de votos negativos no plenário do Senado. Votação secreta. Até então, ele teve 32 votos negativos contra o Fachin, que foi indicado por Dilma, já fragilizada, já difícil no governo. Ele teve 27 votos contrários. E em terceiro lugar, o Gilmar Mendes, indicado por Fernando Henrique, com 15 votos contrários. Portanto, é o novo campeão, mas sai do Congresso vitorioso. Sai. E isso aí fica, na verdade, como cicatrizes de guerra. Aquelas cicatrizes em que temos orgulho de mostrar e dizer, fui, lutei e venci. Agora é a nomeação oficialmente e depois a posse no Supremo. Exato, Zé Maria. E ele vai fazer parte da segunda turma. Ministro Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e Nunes Marques. Cristina, vai trazer equilíbrio aí a essa segunda turma? André Mendonça, Cristina? Com certeza. Eu até mudaria um pouco a fala dele de que foi um passo para, como é que ele fala, é um passo para a humanidade, um salto para os evangélicos. Eu diria que é um salto para os conservadores. Porque a pauta dele ali, os valores que ele coloca não são necessariamente valores evangélicos, são valores cristãos, defesa da vida, defesa da liberdade, também valores democráticos. Ele está se colocando contra as drogas, ele está se colocando bastante conservador ali. E a gente sabe que o nosso STF é predominantemente progressista. Não só progressista, como aliado dos esquerdistas radicais do Brasil, aqueles que tentam botar fogo em toda e qualquer pauta e discussão conservadora. A gente viu na própria Sabatina o esforço ali para fazer ele falar de casamento de homossexuais e tal, tentando pegá-lo em alguma contradição ali. E ele foi fiel à Constituição e disse, eu aprovo o casamento civil, eu respeito esse direito, mas na vida ele segue a Bíblia, que são os valores que ele, como religioso, como homem religioso, considera. Em relação ao equilíbrio na turma, a gente tem Gilmar Mendes e Lewandowski, que a gente conhece muito bem como votam, Cássio Nunes Marques e ele agora já como os dois indicados do presidente Bolsonaro, não necessariamente pensando exatamente como presidente, mas obviamente com um alinhamento de valores já muito próximo do presidente, ou seja, valores mais conservadores. E Edson Fachin, que ora vota lá, ora vota cá, até hoje é meio incógnita ali como Edson Fachin vota. É muito diferente daquela turma que tinha sempre 4x1, 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 votava com toda e qualquer pauta com a esquerda, às vezes de maneira muito surpreendente, a favor de corruptos, a favor de bandidos, soltando bandidos, prendendo gente inocente, mandando para a cadeia jornalista, sem o devido processo legal. Então a gente tem agora, eu acho, um equilíbrio um pouco melhor, é um começo de mudança, de uma mudança muito necessária na nossa Corte Suprema.